É isso aí tropinha, olha quem voltou, eu voltei, eu tô aqui, cheguei de volta e não me escondi, não andam na área rapaziada Todo mundo seja muito bem-vindo pra mais um episódiozinho da nossa Master League com o Santos Depois de uma semana sem postar absolutamente nada, estou suando igual um cachorro aqui porque tá calor virado um caramba É o seguinte rapaziada, andam, tá de volta, não só no canal, também pra galera que comprou na Game Slack aí né A nossa loja está reaberta, quem comprou, quem quiser comprar agora o seu PES 2021 pra Playstation 4, Playstation 5 PC, Playstation 3 Tudo na descrição, quem quiser comprar vai ter novidades logo menos, vou colocar mais umas paradas pra vocês lá E é o seguinte, tamo de volta, como eu falei pra vocês, todo mundo sabe, eu deixei avisado no último vídeo que eu estava de mudança né Eu mudei de um estado pro outro, eu morava no estado do Mato Grosso, agora eu estou morando no estado do Paraná Estou morando aproximadamente perto de Londrina, entendeu? E é o seguinte rapaziada, vambora, vamos ver como é que ficou isso aqui porque a última vez que eu gravei isso aqui Eu tenho pouquíssimas lembranças, eu tive que reassistir o último vídeo que eu postei pra lembrar como é que estava Eu peço desculpas por uma semana sem vídeo, realmente não tive muito o que fazer, não tinha como, muita correria Uma mudança de um estado pro outro não se faz de um dia pro outro mano, é muita correria Mas nós estamos de volta, sortando vídeo pra vocês do Peixolão, porque é o seguinte Vai começar, começou a série B né, vai começar aí os campeonatos brasileiros série A, série B, tudo começando E nós temos que dar sequência aqui, muita coisa pra resolver como sempre aqui no Peixolão E vamos que vamos que nós estamos no meio de uma reformulação, uma terrimônia, entendeu? Então é isso mano, só pedindo desculpa aí pra quem ficou esperando os vídeos Infelizmente não tinha mesmo o que fazer, mas agora vocês podem me cobrar que eu estou de volta Vocês podem ver que eu estou num lugar diferente dos últimos vídeos né Estou aqui em um novo local de trabalho e ainda não está do jeito que eu queria Mas a gente vai organizando aos pouquinhos pra deixar cada vez mais da hora, entendeu? Estamos aqui com o controle na mão Eu treinei no dia de hoje, na parte da manhã, eu fiquei treinando o dia inteiro aí Pra poder voltar a gravar, porque também não dá pra voltar a gravar sem jogar nada né Mano, fazia quase uns, sei lá, uns 20 dias que eu não jogava o Pez aqui, fechou? Vamos lá então, vamos relembrar como é que está a parada aqui É o seguinte, primeira coisa, classificação Estamos em sétimo colocado, longe, longe, longe do G4 a gente não está A gente está a 3 pontinhos do G4, dependendo do resultado que a gente conseguir hoje Nós já pula pro G4 de novo, que é a nossa maior né Nosso maior objetivo é ficar aí no G4 ali, muita gente cobra que a gente seja campeão No episódio passado também a gente já estreou ele, Nikito Lopes, rapaziada, muito sagrado E bom, a molecada gostou da estreia dele e tal, apesar dele ter perdido um gol feito Mas foi um bom nome, foi um bom jogo A gente tem ainda pra estreia o Tabata E temos também o Soteudinho que voltou né O Grêmio devolviu ele pra nós, o Grêmio não quis mais E ele está aqui, vai jogar a Série B Ele falou que não ia jogar a Série B, está aqui Mas por enquanto eu não decidi ainda se a gente vai vender, se a gente vai utilizar Eu posso dar uma oportunidade pra ele, que a gente não tem muitas opções né Vamos dar uma olhada nesse elenco E vamos dar uma lembrada como é que está aqui, rapaziada Temos negociações com alguns jogadores que está rolando desde o episódio passado Tá É, enfim E vamos dar uma olhada aqui Primeiro de tudo, é o seguinte Eu estava dando uma olhada nos vídeos passados pra relembrar Cara, a gente recebeu uma proposta pelo Morelos, tá O Morelos, o Buffalo Bill Vou falar pra vocês, é mais gordo que eu Não dá pra jogar bola mais, não dá O homem é ruim, o homem é caneludo A gente colocou ele pra jogar algumas vezes, ele não fez gols Dei oito oportunidades pra ele nessa Série B E ele não foi bem, o colombiano de 27 anos, tá Cara, tem bastante time interessado Ele pode até ser um bom jogador Porém eu vi que até na vida real O homem até agora não desencantou, né E eles tinham oferecido 20 e alguma coisa Eu pedi um pouco mais, eles aumentaram pra 32 milhões Então assim, rapaziada Não vai ter muito o que fazer Vamos vender o Morelos E não só ele, tá Também o Júlio Furck O Fucão Fucão da Massa Que é o artilheiro do time na temporada até o momento com 3 gols Porém, ele não agrada jogando bola Essa é a realidade Ele fez os 3 gols e tal Mas são 9 jogos, 3 gols E tem bastante time interessado E assim, a gente está trazendo o Nico Lopes Vamos atrás de mais jogadores Mas no momento, o dinheiro que eles ganham aqui Seria interessante investir em outros jogadores, entendeu Dar uma reforçada nesse ataque aqui, mano Eu acho que esse ataque é muito fraco É o principal ponto do time Só que agora com a chegada do Otávio do Nico Lopes Já deu uma melhorada O Nico Lopes, eu coloquei ele de centroavante Pra jogar no episódio passado Deu certo Jogou bem, só não fez o gol Mas jogou bem, participou bem Ele bigode Eu acho que é melhor contar com ele com bigode Durante a temporada Do que depender do Fucão e do Morelos Porque, olha Vou falar pra vocês Difícil, viu Então vamos lá Eu vou fechar a venda do Morelos 32 milhões Se eu não pegar 32 milhões no Morelos Eu sou retardados Não tem como Eu sou doido a cabeça Então, 32 milhões Eu vou vender pro Bari Da segunda divisão do futebol italiano Cara, ele ganha 4 milhões e 200 mil reais por ano 400 mil por mês É muito dinheiro pra jogar a Série B E isso que ele ganhava 900, né A história é que ele ganhava 900 mil por mês E ele baixou pra 400 pra continuar no Santos na Série B Mas não vai dar não Eu também não sou maluco da cabeça Então, já vou clicar aqui E vou aceitar os Opa, renovação não Pera aí, pera aí Renovação Mas cadê? A proposta não tá feita? Ah, eu tô esperando a resposta, né Eu achei que eles já tinham oferecido os 32 Ah não, então vamos aguardar a resposta Mas se eles chegarem nos 32 Que foi o que eu pedi A gente vende O Fucão É... Eles aceitaram 4 milhões e 600 Mano, eu vou vender o Fucão O Fucão ganha menos de salário, né Mais 2 milhões e 600 Apesar, como eu falei pra vocês 9 jogos, 3 gols Ele entregou alguma coisa Mas ainda assim não foi o estilo de jogo que eu queria Então eu vou vender ele por Birmingham E enfim Vamos atrás De outros centroavantes Então, Júlio Fuc não joga mais pelo Santos Lembrando que nós estamos no meio da janela, mano Já a transferência abriu E vamos atrás de mais gente aqui O Morelos, então eu vou aguardar um pouquinho Temos proposta também pelo Zagueiro Alex Nascimento, né Esse aqui eu vi que a torcida também não gosta Não é muito... Diz que é ruim Que dói E o Peck Zul Não sei nem de onde é que é esse time, mano Eu sei que eles ofereceram ali 1 milhão e 600 mil reais por ele O salário dele é 232 mil por ano Cara, eu vou vender ele Porque realmente a gente não vai utilizar Ele tem 24 anos Com 67 de over Não vai evoluir muito mais também, né Não vai virar um, sei lá Um Durval da vida Um que zagueiro que foi bom no Santos Teve um monte, né Não vai Então eu vou vender também o Alex Nascimento E está fora do Santos Duas vendas O cofre vai aumentando A grana vai caindo E nós vamos aos pouquinhos Montando o elenco melhor E aí o terceiro goleiro, o Diógenes Os caras ofereceram um pouco mais, né Eles tinham oferecido abaixo Eu pedi um pouquinho mais Ofereceram 299 mil real Então já vou vender também Vou aceitar os termos A gente vende também Então agora a gente fica só com 2 goleiros, tá O João Paulo que está fazendo Uma Série B perfeita E o Gabriel Brazão Beleza? É isso aí Bom, então tivemos 3 saídas, né O Júlio O Alex Nascimento E o Diógenes 3 jogadores saindo hoje A gente tem que contratar Para repor, certo? Bom, vamos lá A gente tem o jogo contra o Botafogo De São Paulo De Ribeirão Preto E cara, vamos fazer essa partidinha E aí depois a gente continua Nas negociações, fechou? Deixa eu só baixar um pouco O volume aqui Para não estourar meus timpanão E vamos que vamos Uniformes Vamos para os uniformes Eu vou ter que jogar aquele uniforme Que eu não sou muito fã Eu não sei o que a torcida do Santos Acha desse uniforme azul aqui Mas eu acho meio estranho, mano É muita coisa Eu gostava de um uniforme azul Que o Santos usava Na época do Neymar Não sei se vocês vão lembrar A época do Neymar usava o Moicano Aquele azul água, tá ligado? Tipo um azul piscina Sei lá Eu não vou saber que cor que é Porque eu não estudei sobre cor também, né Mas vamos embora Para cima do Botafogo De São Paulo Ó, infelizmente A gente não vai jogar com o João Paulo hoje Tá mal fisicamente Então o Gabriel Brazão Que já estreou, inclusive Nos últimos episódios aí Né Vai jogar mais hoje Fazer a sua segunda partida Com a camisa do Santos Temos aqui a dupla de zaga Que para mim é muito boa Joaquim e Gil Aderlan e Felipe Jonathan E aqui é o seguinte, tá? Eu tenho treinado Nos últimos dois dias Eu treinei Para voltar a gravar a série Para vocês E cara Eu tenho gostado muito mais Do João Schmidt Do que o Diego Pituca O Diego Pituca tem jogado bem Mas o João Schmidt Tem desarmado muito mais Tem passado mais confiança Na marcação Então Eu vou fazer essa mudança hoje Eu vou de João Schmidt Como primeiro volante E o Pituca Vai sentar no banco um pouquinho Não tem problema não Os dois vão revezar O meio de campo Vocês sabem Juliano e Casares Né O ataque está montado Com Otero, Patati e Bigodeira Mas Eu acho que eu vou dar sequência Ali para o Ó A gente tem o Soteudo O Tabata e o Lopes Né O Nikito Lopes ali Eu vou colocar o O Tabata para estrear hoje Eu acho que eu coloco ele No lugar do Wesley e Patati Será? Que o Patati está sendo Um jogador a menos Ou eu posso fazer o seguinte Deixa o Niko Lopes Eu estou treinando Ó o Niko Lopes Eita bixi O espírito de equipe do Niko Lopes Vai para 92 Mano Se eu colocar o Niko Lopes No lugar do Bigode Vai para 81 Ah aqui ó 81 de ovo De espírito de equipe Que é um entrosamento Já melhorou muito E aí se eu colocar o Bigode Junto com o Vamos ver Ah não O espírito cai É mas eu vou fazer isso aqui Tá Eu vou jogar com o Bigode Como o segundo atacante Nikito Lopes E Otero Ali no time Fechou? Vamos testar Eu vou levar o Tabata Para o segundo tempo Né O Tabata Eu ainda não sei se eu vou usar ele como Um meio atacante Ou como um ponta direita Realmente Vamos ver Eu vou testar o Bigode Junto com o Nikito Lopes E vamos ver como é que é Lembrando que esse ataque nosso ainda tem informação Tá Então assim Até formar ali Saber certinho Quem é titular Quem é reserva Aos pouquinhos Estamos trocando a roda Com o Carrantano Esse é o que nós estamos fazendo no meio do campeonato Aqui com o Santão Vamos montar Vamos montar rapaziada Vamos embora Que daqui para frente As contratações começam a chegar E que começa a mudar um pouquinho A cara do time Deixa eu me ajeitar Na minha cadeirinha Porque o Nantão vai jogar Depois de alguns dias aí Sem jogar Eu vou Tem que fazer boa Tem que fazer a boa hoje Mas eu tenho treinado bastante Nos últimos dois dias Como eu falei Né mano Eu treinei bem E o time tá indo bem Vambora Pra cima Deixa eu ver quem que o Botafogo tem de alguém Se tem algum jogador interessantão Deixa eu ver Patrick Emerson Emerson Não O Negeba Não é aquele Negeba Né mano Não conheço ninguém não Acho que não tem ninguém Conhecido ainda Deixa eu ver no banco Se tem alguém É por enquanto não Então partiu Vamos que vamos Nós de Azulzão hoje Já coloca o time ofensivo Ó Primeiro lance Já erraram Entregaram na pó do Nikito Bora Nikito Bora Casares Primeiro lance O Terinho Rolou pro Ume E olha o primeiro lance Ai goleirão Segura fi Segura não Surtou Ó Eu vou fazer sério pra vocês Viu Botafogo A gente tem obrigação Com todo respeito Mas a gente tem obrigação De passar o carro Eles começam retrancado Mesmo jogando na casa deles Cara A gente tem criado muito Com os zagueiros né O Aderlan O Ivone E o Gil Eles participam da criação do jogo Onde tá o Gil Quer ver ó Vou jogar a bola Pra vocês verem aqui Ó Tá vendo Os meus zagueiros Estão tudo na linha de De meio de campo Nós tá jogando ofensivo né Molecada Vamos ver se vai dar certo Ó Boa jogada Bom passe Bora Giju Giju Pra lá pra cá Bom passe Casarinhos Limpou Engatilhou É Fartou acertar o gol Primeira jogada Oito minutinhos Primeira finalização Vamos ver Nossa Gil Gil Vambora Casarinho Casarinho hoje Vamos ver se ele vai estar de ressaca Ou não Quando ele joga de ressaca Parece que ele joga até mió Vamos ver hein Ó o Schmidt Opa Desarmaram o Schmidt aqui Pra pegar nós de carça curta Nesse contra-ataque Boa Joaquim neles É Joaquim rapaziada Não fala espanhol Entendeu Joaquim neles Bora Joaquim Ó o bigodeira de De ponta Vamos ver Mano o bigode começou a carreira Na ponta direita Lá vem nós Aderlão Aderlão Bora bigodeira Bom passe Casarinhos Aquela mesma jogada Cortou Na canhota Teve carregar Não deu pra chutar pro gol Oterinho Bom passe Chegou o Jonathan No cruzamento do Jonathan Olha ali Mano Se o Nikito Lopes começar a fazer gol Eu confio muito no Nikito Lopes Tá Eu gosto muito Boa Schmidt É o que eu falei Ele tem o molho do desarme Mano De novo Schmidt O passe Casares Tirou Bateu Fim de rapariga do goleiro Já pegou duas hein Já pegou duas O goleirão vestido de tomate ali Tá vermelhão Vambora rapaziada Bora Felipe Jonathan Ó que bola Ó que bolinha Oterinho Ó escorou Schmidt Dá no gol Schmidt Vamos trazer pra canhota Dá no gol Schmidt Toma Escanteio Cara 21 minutos Só deu nóis Pressão Tome Tome Chute pro gol Uma hora Esse goleiro não vai conseguir segurar Não é possível Lá vem Casares Raminito Casarito Ó a bola tá com o Nikito Ai 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 Esse time tá ficando gringuito Demaz Bora Casares Roaquim Zagueirão Criando na entrada O passe é Derlanto Minou Cacetada Schmidt Cortou E Schmidt Segundo desarme ali Ai E agora Azedou mesmo Ixi rapaziada E agora E agora E agora O Gil tá sozinho Dá pancada Gil Caiu o Gil Uma pamonha Não Junte Vai tocar a música Pode tocar Gol Aí Eu vou falar com vocês Aí deu desacerto Vem 25 minutos Tava jogando bem Mano É que o Joaquim Tava ajudando na criação Aí eu tomei O Gil caiu Igual uma pamonha Igual um saco de esterco No chão Agora Dá uma olhada Eu pensei em dar um carrinho Poder tirar do carrinho Levantar do jogador Com tudo Mas na dividida O Gil perdeu Aí você me quebra Gilzão O maluco foi fominha Tinha o cara do lado Dele para tocar Não Carregou Eu falei Foi o gol Camisa 10 Joga a bola Camisa 10 Com camisão Para dentro do carção Igual antigamente Dá uma olhada Ó Nossa Gil Do céu Por que você caiu Olha o seu tamanho O Gil tem 3 vezes O tamanho do cara E caiu para o cara Aí é deselegante demais 1x0 para o Botafogo Comecei bem Voltamos bem Rapaziada Tomando na goiabinha Boa Nikito Nikito Terinho Ó o passe Para o Nikito Botou na frente Nikito Ah goleirinho De novo Mais uma oportunidade Para o Nikito Eu não inventei muito Aqui entendeu Poderia ter tentado Uma cavada Ou uma bola rasteira Mas eu só chutei Porque a última vez Que eu inventei muito Com o Nikito Eu perdi um gol feito Então Ele precisa Mano Ele precisa desencantar A hora que saiu o primeiro Aí já era Entendeu E agora a gente não tem Mais o Furque E não que também seja Expliquei para vocês Não acho que ele faz Tanta diferença Mas sim Centro avante Centro avante Mesmo de ofício Tirando o Morelos Que ainda não foi vendido A gente não tem nenhum Ó Vamos Boa bigodeira Aderlan Aderlan cortou A jogada é a mesma Na ponta direita Trouxeu para o Casarinhos Casarinhos limpou Carregou Não Casarinhos Não era ali que eu queria tocar Não era no Juliano Vambora rapaziada A gente está jogando bem Apesar do gol Está melhor que eles Casares Boca aberta Mano Esse maluco é rápido Patrick Bray Veio Boa Joaquim Meu Deus Aí a saída foi errada Bola voltou Vem os caras Para cima Cortou Aderlan Boa Vai dar falta Esse filho de jumenta Quer ver E aí bola parada Você está ligado Como é que funciona Aqui né Aqui o bagulho É mais embaixo Leandro Marciel Lá vem o Marciel Na bola parada Bora Bora Tá louco Gabriel Brasão Que tem goleiro Cara Tinha que ter pelo menos Empatado Ainda no primeiro tempo Mano Nosso time O grande problema Tem sido fazer gols O maior problema do time Tem sido colocar essa bola Para dentro Nikito Com o Cazares Lindo O passe do Cazares Chegou Bigodeira Vamos bigodeira Ah não mano De novo É o do bigode O do bigode Ó Jogada do Nikito Com o Cazares Que passe do Cazares Casarinho Casarinho quando quer Casarinho quando acerta Vou falar para você viu Nossa Levou na boca o goleiro mano Bolada na boca Chegou vibrar os outros Do queixo dele Bora Casarinho Cruzamento Na teta do zagueiro Aí não né Aí o Casarinho me quebra Tá vendo E é tenso Bom Primeiro tempo já era Sete finalizações E nenhum gol É aquilo né É aquilo que eu falei para vocês É Vamos lá Vou colocar o Otero Vou colocar o Acorda Pedrinho Vou colocar o Acorda Pedrinho Pedrinho Acorda Pedrinho Pedrinho tá aí Vou tirar o bigodeiro E vou colocar o Tabata tá Vamos de Tabata Tabata como ponta direita Vou colocar ele primeiro Para jogar como ponta direita E aí depois eu testo ele No meio de campo também Caso precise Mas no momento é isso mesmo Troquei os dois pontas O Acorda Pedrinho Tá chegando E o Tabata Tá estreando hoje Com a camisa do Peixolão E vamos ver qual que é a boa Bora Tabatinho Precisa jogar a bola E o Nico Lopes também Por enquanto A bola não chegou nenhuma Para ele empurrar ainda Só aquela uma que eu ia Sai na cara do goleiro Acabei chutando Boa Ó o louco juizão Tá liberada a porrada Meu filho Ó o pau quebrando Casarinhos ia limpando Ó limpada aqui Tá dando Casarinhos Casarinhos vou falar Pra você Se ele tivesse um Uma cabeça mais Mais coisada Ele era dez Da Colômbia Tá no gol Felipe de Ono Da perna direita mesmo Meu Deus Me empolguei demais Eu acho O Schmidt Vamos passar Tabata participando Pela primeira vez Ó a bola no Tabata Bora Tabatinha É Tabata Não é Tabata É que eu costumava Falar Tabata Mas não é Tabata Entendeu É Chibata Não é Chibata Tabata rapaziada Bora meu filho Bora pra cima Rapaziada Aí o acorda Pedrinho Tá aí em cima Boa Pedrinho Pedrinho desarmou Nikito Lopes Nikito Lopes Era pro Pedrinho Ter nessa bola Não Nikito Lopes Ó o Pedrinho Toda vez que tá entrando Não tem entrado bem Viu rapaziada É bom ficar de olho No acorda Pedrinho Eu tinha afastado ele Do time durante um tempo Expliquei nos episódios Por que Depois eu fui estudar Mais a fundo o caso dele Vi que não tinha necessidade E ele tá de volta no elenco E tem o Soteudinho Caso precise aí Eu sei que a rapaziada Tem o pé atrás Que o Soteudo A torcida pega no pé Mas assim rapaziada Se for agregar Se for ajudar Eu acho que o Soteudo Pode agregar Vai dar bom Bora Ó que pá Não Zegueirão pegou Era um passo bonitão Era um passo caprichoso Ali do Nikito Bora Nikito Jogar a bola também Segundo jogo do Nikito Vamos ter paciência também Rapaziada Não quero queimar ninguém Antes da hora Porque querendo ou não É uma contratação É Não é cara Mas assim O salário não é tão baixo também Então Contratação que a gente tem que fazer Dar certo mano De um jeito ou de outro Claro que vai ter um ou outro Que não vai dar certo Entendeu Mas é cedo ainda Pra falar se deu certo ou não Ó o maluco Veio joga bem Ih Cortou Trouxe pra dentro Boa Vamos Felipe Dionta Vamos Meu Deus Felipe Dionta Também tá cozida a mandioca Vamos Cazares Ah De novo Mas não pode relar Mas também Que é falta também né Ó o Cazares Da risada Ai Veio O juizão De falta mano Vamos ver Se foi falta Não foi nada Ombra a ombro Lá da lá É isso aqui ó Pelo amor Vamos acabar tomando Um gol de falta Quer ver Lá vem Leandro Marcel Na boleta Desviou na barreira O cara é ruim de bater doce Não mano A gente tinha tomado Dois gols de falta Bora Contrataque do Cazares Lança que o Nikito Tá pedindo Nikito tá pedindo Bora Nikito Bora Nikito Botou na frente Nikitinho Vem com a bola dominada Cortou Esperou Nikito Ah Nikito Tô começando a me preocupar Com o Nikito É cedo ainda Vamos ter paciência Como não é possível Bora O Tabata Pula Passa do Tabata Acorda Pedrinho Por Nikito Vamos Nikito Eu sabia Eu sabia Que eu podia confiar no Nikito Quaca ele perde Quaca ele perde Dentro do gol Dentro do gol Mas ele fez Rapaziada Não sei nem que número de camisa Ele já tá com 18 Eu ainda não mexi na numeração da camisa A gente vai mexer Eu tenho que tirar 10 do 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 Cazares né Porque o Santos não vai jogar A Série B com o Camila Camisa 10 E eu tenho que mexer nisso Inclusive acho que eu já mexo No episódio que vem Mas tá aí 1x1 empatando E o Pedrinho E que passe do Tabata Que passe do Tabata Dá uma olhada Camisa 21 É o Tabata Que bola E o Acorda Pedrinho Dominou Botou na frente Olha só o chute Que deu Nikito De perna direita Que nem é a boa Empurrando pro gol Vamos rapaziada Vai dar certo Tem como dar errado não Este time 1x1 encaixa Tá aí o primeiro do Nikito E agora Salvou ele e ficou Porque a partida Que ele vem fazendo até aqui É uma partida Infeliz Uma partida Não tão boa Mas agora ele fez o gol Só Izica Só Izica Quem sabe agora Só Izica Quem sabe agora O Leandro Pereira Rapaz É aquele mesmo Que jogou no Parmeira É aquele que jogou no Parmeira Não é Leandro Pereira Atacante Camisa 9 Perna esquerda Eu acho que é ele mesmo Leandro Pereira Tá em campo Só o que falta É minha cara Tomar gol do Leandro Pereira Vambora rapaziada Dá tempo ainda Dá tempo ainda Isso aqui falta no Schmidt O Juiz Deu Oh louco Foi falta Foi falta Duas vezes De jumenta O Juiz Não dá falta Não Tá maluco Foi falta Duas vezes Ali em cima Do Schmidt E em cima Do Casarinhos E vem de novo Olha lá Tem o Negeba Todo tipo do interior Tem o tal do Negeba Olha que bola Vai tomar gol do Leandro Pereira Não nele não Cuidado hein Tomar gol do Leandro Pereira Ainda tá na Ainda tá na zica mesmo hein Vamos velho Podia ser um gol do Tabata Os dois estreantes fazendo gol A gente já tira aquela Já dá aquela moralzinha Na estreia né Olha o Schmidt Tentando ser um pouco armador também Bora Schmidt O passo do Casares Casares cortou Esse passo Esse passo do Casares Se passa esse passo Do Casares Mano esse Douglas Bajo É a camisa 10 deles Muito bom jogador hein rapaziada Não sei se ele tá de centroavante Ai 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 Acabei pisando no pé do Douglas Bajo Vem contra-ataque Tiago Ah Era pra tirar o 10 E se consagrar né Mas aí ele jogou Lá fora do stade Não dá uma olhada Na tabelinha Coisa linda Coisa bela Mano o Felipe Jonathan Cansa muito Ele é bom Só que ele cansa muito rápido Eu preciso ver Essa lateral esquerda também Viu Vou colocar o Kev São pra Pra jogar alguns jogos E Pra ver se a gente melhora Essa lateral esquerda Nossa aí Nossa Gil do céu Deu bom Deu bom Chegou no Joaquim Bora Joaquim Bom passe Casarinhos O acorda Pedrinho Tá em campo hein Arrancou A bola tá com Casares Ah Juiz Até que enfim se apitou Uma panela Achei que você tinha engolido O apito Que não apitava uma panela Aí também Ó o Pedrinho Foi falta Foi falta Bora todo mundo Bora todo mundo Últimos minutos Acorda Pedrinho Ah Pedrinho Aí não Aí você tá Ixi Quer ver eu tomar gol No último minuto ainda Aí lascou-se 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 Meu Deus Bora Bora Joaquim Isso Joaquim Grande A Cujiu tinha que ter feito Na hora do gol Mas tá bom Um a um Bom não tá né Mas tinha que ter ganhado Pra ficar no G4 Douglas Baggio Aos 26 E Nikito Lopes Aos 76 Bom Por enquanto Eu quero que vocês comentem Sobre a estreia do Tabata Eu acho que eu vou manter Entre os titulares ali O Nikolox e o Tabata Já pra pegar Espírito de equipe Porque se eu ficar mudando Toda hora mano Esse time não vai pegar Espírito de equipe nunca Tá ligado Então eu preciso Né Tá mudando aí Vamos ver as negociações Também que a gente tem E vamos dar sequência Ó vamos lá Eu vou fazer o seguinte É Eu vou manter O Schmidt ali Só que cai o Espírito de equipe Né Eu não sei Não sei Agora minha dúvida Entre o Pituca Eu vou manter o Pituca Pra não ter tantas mudanças Mas Eu vou fazer essas mudanças aqui Tá Eu vou manter o Nikito ali E vou manter o Tabata Já no lugar do Patati Tá Já vou colocar os dois Como titular ali E aí o Espírito de equipe Vai subindo nos treinos Eu vou mexer nesse banco De reservas também Vamos lá Vamos dar uma organizada Gabriel Brazão Messias e Diego Borges Kevson e Schmidt Deixa eu levar o Profeta também É O Profeta tá no banco Não Tem o Sandri também né Vamos levar o Sandri e o Profeta Vamos levar os dois Aí João Schmidt Profeta e Sandri E aí vamos levar os atacantes Ali né Guilherme Guilherme deu uma caída Ultimamente né Foi tenso Levar o Bigodeira Levar o Patati Levar o Soteodinho Também pro banco Começar A relacionar eles Com as partidas Pra ver se ele vai E esses aqui Deixa aqui fora Por enquanto tá É isso Organizadinho aqui A questão da numeração Vamos ver quem é que chega Quem é que sai Pra gente poder Mexer na numeração Temos mais negociações Vamos dar uma olhada Vamos lá Ó Os caras aceitaram Pagar 32 milhões No Morelos Então mano Não tenho o que pensar Não tenho o que discutir Certo Obrigado por nada Morelos É rua Tchau e bença Vamos vender rapaziada Aceitados os termos E agora o dinheiro Entra grosso no Santos Agora 79 milha Em caixa Né Ah não Então porque você já não sai Contratando logo um caminhão De jogador Calma Esse dinheiro vai ajudar muito Na Série A Eu acho que com Com uma outra contratação Aqui a gente consegue subir Pra Série A Entendeu Eu acho que é o suficiente Pra Série B E aí quando chegar na Série A Aí ó Aí é macha Entendeu Nossa contratação Casares O Vélez ofereceu Nossa 2 milhões e 700 mil Pelo Casares Casares pra mim O melhor jogador da temporada Até aqui Sem mentira nenhuma Ele e o Juliano Tá Na minha opinião também Não sei o que vocês acham Messias Recebeu uma proposta Do Krasnodar Também não vendo o Messias 3 milhões e 700 mil reais Não tem porque eu vender o Messias Jogador importantíssimo Ali na zaga Então rapaziada Eu vou terminando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí a volta Entendeu? Da série do Santasdigo Do Peixolão E vamos que vamos pra cima Nos próximos episódios aí Amanhã meio dia Eu tô de volta com vocês Agora eu já tô com meu setupzinho montado Tudo certinho E agora mano É só meter vídeo todo dia Meio dia Pra vocês aí Da série do Peixão Já comenta Nandão Dois jogos por episódio Nunca Calma Que vai ter a hora Entendeu? Por enquanto Nas negociações Eu prefiro manter um jogo só E a gente focar nas negociações Sem pressa No caminho certo O problema é que a gente não é Não tá conseguindo fazer os gols Mas o Nico Lopes Já desencantou hoje E enfim Vamos que vamos aí Fechou? Deixa eu ver quantos jogos Quantos dias ainda tem de janela Ainda tem bastante tempo ainda A gente vai ter que contratar Na minha opinião Mais uns 3 jogadores aí Pra esse ataque Mais um ou outro Pro meio de campo E aí um zagueiro talvez Tá bom? Vamos ver Aos pouquinhos a gente vai Negociando e vai acertando tudo Próximo episódio A gente tem que contratar Mais um urgente ali Na minha opinião Pra esse ataque Fechou? Tamo junto É nóis E é isso mesmo Tudo nós Nada deles